Sol, ar seco e temperatura alta, como nós tivemos hoje aqui em São Paulo, são sinais de que uma frente fria está chegando. Exatamente, esse é um fenômeno que os meteorologistas chamam de pré-frontal. Luciana Magalhães tem mais detalhes da previsão para São Paulo e todo o Brasil. Uma frente fria começa a avançar sobre o sudeste e centro-oeste neste fim de semana. Mas amanhã ainda pode chover forte no Paraná e em parte de Santa Catarina, previsão de geada na serra. Essa frente chega ao Mato Grosso do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro, diminuindo a temperatura e levando chuva, principalmente no domingo. E no litoral do Nordeste, chuva passageira. Vamos ver agora aqui a nossa tabela de temperaturas? Olha, em Belo Horizonte, tempo firme, com máxima de 27 graus. Em Belém, chove a qualquer hora, com máxima de 31. Já em Campo Grande, garoa pela manhã e à noite. A máxima não passa dos 20. E em Curitiba, dia chuvoso, com máxima também na casa dos 20 graus. Em São Paulo, a frente fria chega espalhando muitas nuvens. Mas não são esperados grandes volumes, nem chuva generalizada. Mas sim, pancadas de chuva, principalmente à tarde e à noite, exceto no norte do estado. No centro-oeste paulista, máxima de 29 graus em Araçatuba. No centro-norte, a máxima amanhã fica em 27 em São Carlos. E no litoral, ainda faz calor, com máxima de até 31 graus em Caraguatatuba e de 30 em Santos. Para a capital, o domingo deve ser o dia mais chuvoso e frio. Amanhã, a nebulosidade aumenta e teremos pancadas de chuva à tarde e à noite. A máxima fica em 25 graus. No domingo, a frente fria se instala. Mínima de 14 e máxima de 19. E na segunda, o sol aparece tímido em meio ao céu nublado. A chuva pode vir à noite e a máxima fica em 20 graus.